Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no Watch Dogs Porém o vídeo de hoje não vai interferir em nada o modo história Então não vai conter nenhum spoiler neste vídeo Por ser um vídeo de easter eggs Pra quem não sabe easter eggs são coisas escondidas que fazem referência a filmes ou a outros jogos Porém né, muitas vezes as empresas preferem colocar referências easter eggs dos jogos da mesma empresa Não querem divulgar nenhum outro jogo né Então vou mostrar hoje pessoal pra vocês o easter egg de um filme Que um cara chamado Willans James encontrou Ele postou num grupo de easter eggs Lá no facebook E resolvi trazer então aqui pra vocês Um videozinho sobre esse easter egg que ele encontrou Então todos os créditos vão a ele Como você pode já ter visto no título O easter egg que eu vou fazer hoje é dos Velozes e Furiosos Mas antes de mostrar ele Eu vou mostrar a localização no mapa Para que quem tem o jogo aí também possa encontrar esse easter eggzinho Que é bem legalzinho Então exatamente aqui no jogo eu tô Nessa banca de livros Eu vou pegar a pistola pra ter uma mira melhor Pra vocês verem o easter egg Eu já consigo ver ele daqui Mas obviamente não vou conseguir ver Deixa eu pegar aqui E mirar mas tem que ser bem rápido Como vocês podem ver pessoal É uma revistinha ali que tem escrito Feast and Fiesta Deve tá em espanhol aqui a segunda parte Obviamente E a primeira deve tá em inglês Sei que segunda significa festa E a primeira feast Mas como vocês puderam ver ali né O easter egg ali É bem Bem Como posso dizer Tá bem na cara aqui o easter egg Do Os Os Furiosos Porque Além das fontes né A posição do E ali Aquele easinho De outra maneira É É igual ao do Os Os Furiosos E ele também postou lá Mais um easter egg Só que esse eu não tenho certeza Por se tratar né De um outro jogo De uma outra empresa Que é A da Lara Croft De Tomb Raider Tá aqui na frente ela É bem parecida Mas Então eu não posso afirmar Não tenho certeza se é ela Então eu não vou afirmar Que é um easter egg Mas Eu tenho certeza Que aquilo ali Do Os 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 Furiosos Esse negocinho aqui Essa revistinha Com certeza é um easter egg Ao filme aí Beleza pessoal Então é isso daí Espero então Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram então Não esqueçam de dar aquele joinha Favoritarem o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos No canal Se inscrevam no canal Pra receberem os vídeos Aí na homepage de vocês Assim Quando eu postar um vídeo novo Muito obrigado mesmo aí Os patriarcas Que assistiram este vídeo E que assistem a todos os outros vídeos Que eu vou postar aí De Watch Dogs Valeu mesmo Até mais pessoal Um grande abraço E fui E aí E aí E aí Obrigado.